Marcou 14 golos, ganhou 4-2 ao Rio Ave, 6-2 ao Braga e 4-0 ao Feirense. Este é o 11, o Leandro Cantos, atenção, bola para a grande área perigosa, que é somente o Félix, mas sem falta. Apoiou-se no adversário e é o Félix. Bom, no protágio do Benfica, vai para a zona que ultrapassa a barreira, que é Mateus, dá a migração do Félix, é travado em falta. O desce entre as camadas jovens, com 17 anos, falta dura, ponta para a língua do Jacogado, mas levanta a bola, bola perigosa. Vai a Félix, golo! Gol no Benfica! Grande, grande golo do João. Ele tem esta capacidade também. Já não é a primeira vez que o Vipos fazem golos de cabeça. Uma grande gola de 12 minutos. Vai para o ataque a equipa do Benfica, não vai a bola para João Félix. João Félix tentar a fita sobre o Talocha, conquista, ponta e pé de baliza a equipa do Boa Vista. Também fica a explorar o ataque com os... Agora, João Félix. Ainda Félix. O autor do golo ganha mais um canto para a equipa do Benfica. Sim, ali o árbitro ganha. E Pizzi vai dar para João Félix. João Félix do Val para Pizzi, não. Corta a Talocha, sai e lança agora a linha defensiva. Muito avançada. Mas depois comete muitos ex. Agora, Félix, que bola para Seferovic. Recolhe, ajeita-se. Mas é uma grande bola do João. O João tinha completamente no flanco direito o Tizzi desmarcado. Um lance de Mateus com alguma liberdade do corredor central e fazer um passo de rotura. O resto de Foros vir bem o jogo do Boa Vista. Teve aquele lance do Tarocha, que é uma oferta do Gabriel. Num consagem para Jorge Couto, que está a tentar com a equipa subida no terreno, mas não está. Bem jogado. Félix, em jogo. Já passou por Edu. Ainda Félix na área. O autor do primeiro golo faz o passo para a área. E corta Neres. O Gabriel não consegue chutar. Não tem qualquer golo. Muito bem o Félix. Ele volta a chamar a atenção tocando nessa tecla. É uma nódua numa exibição do Benfica que justificava a vantagem de dois golos diferentes. Precisa dizer um golo com todo o meio. Atenção ao João Félix. Dá para a área. Boa linha de passo para a Rafa. Boa vista com Elton Leite. Edu Machado. Neres. Gonçalo Cardoso. Italocha. Criaram muitas situações para o Beto Campo. Ruben Dias. O Tricécer não me joga esta época de Ruben Dias. Seferovic. Segura. Aí está o 79 do Benfica. Aí o João Félix. Duelo. O Benfica. Boa vista um duelo com história. João Félix. Já marcou. João Félix. Faz o lançamento para Pizzi. Descrito-o. Mais. Agora as passas para o contra-ataque do Benfica. Lá vai o Félix. Passa por Gonçalo Cardoso. Vai embalado o Benfica. Sai por os abertos. Está lá dentro. Seferovic. João Félix. É uma qualidade incrível neste passo. Neste passo é meio-golos e número de jogos da época passada. Nesta época leva agora 12 golos bons. Estão com a camisola 17 do Benfica para entrar neste Benfica-Rubis. Bola para João Félix. E é sempre bom ver gente como o Rui Costa no banco. Também o... Era melhor ver Luz a jogar, como é evidente. Mas já não tem idade para isso. Mas estava a lembrar-me que do outro lado está outro campeão do mundo. Portanto, vai lá Ruben Dias. Primeiro no corte apareceu Talosha. Bola de ressalto para João Félix. Reconstrói o Benfica com o Zivkovic. Passar por Mateus Galeani. Falta do Mateus. Carimauro. Ainda mais 20 minutos para jogar. 3 para 2. Ataca ao Benfica em supernado numérica. Tenta localizar o Ferreira, mas carta Nery. João Félix. Gol top. Sporting no próximo domingo. Félix. Sim, é uma defesa notável do Odisseia. O angolano Mateus colocou a bola para a malha lateral da resma. Não é um remate, não é um remate. Ruben Dias, Jetson e João Félix. Aqui está o Félix. Além do jogo. Muito bem, Jetson. Félix. Mais uma falta. Deve ter sido a última e foi. Acabou. Resultado final. Benfica. 5. Com a vista. E aí E aí